Começando mais um vídeo aqui pro canal, tá ligado? Hoje tem The Choice, aí ó, tô com a peita já, dá um salve. Salve. Nós tá chegando, não, tá chegando não, nós saindo de casa é agora. The Choice vai ser no Mineirão, então, na hora que eu estiver lá, eu volto e pode crir que é nóis. Filma assim, ó, já comecei a tremer, já é só começar a gravar que começa a tremer. Tem vergonha de quê? Que isso é ATC, Zé Mineirão, olha. Ah, sou eu, Zé. Lugar bonito, hein? Lugar bonito, qual é? Nossa, Deus. Ó os bonitos aí, ó. E já é camarada, só força. Só força, como é que é o nome do canal? Os caras. Nus, não, pera aí que eu tô tremendo. Os caras falam o nome do canal e rir. Os caras falam... Foca aqui, foca no nome do canal, pelo amor de Deus. E aí, Aquilo? Olha, bonito demais, olha aí, gente. Que beleza. E aí, Atac... Nossa, Coreia, né? Lúcia, vai lotar essa aqui, hein? Vai não, Zé, nem vai. Vai não, vai não. Vai nem catilanga na porra desse trem. Cadê a loura? 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 Coáquio! Olha o fernão. Coáquio! Oi, senhora, bonito. Oi, amigo. Oi, galera! Ah! Falou igual um vídeo. Porque ele tá tirando foto. Eu tô tirando foto, eu tô gravando. Eu tô gravando no meu canal. Tá, tá, tá! Acho que o meu vlog vai ser só aqui fora, porque... Porque até agora... Até agora eu nem abri, abriu o portão! Eu não vou falar de... Minhas balas, acabou tudo. Olha a cabeça. Fih, coletou aqui. Dá um salve, dá um salve, todo mundo. Dá um salve, todo mundo. Dá um salve, todo mundo. Coletou aqui, o coletou aqui! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Já apareceu no canal agora manda um beijo Você nem começou e eu já to de vela Vai tomar no meu botão de rosta Desculpa Ó já séilo Certo Nós já tá de vela Ai que falso Ele queria falar outra coisa O problema? Mano, suave. Youtuber! Ô, irmão! Mano, eu perdoa. Meu blog na terceira vai ser só aqui fora. Qual é o sagaz? Dá um oi pro meu canal, sagaz! Dá um oi! Cabeça! Vão? Aê, o sagaz! Aê, o sagaz! Aê, eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Não salve, amigo! Não salve! Qual é o gosto? Não salve! Os caras já são salve! Oi mãe! Oi mãe! Tô aqui, ó! Não salve, fi! Não salve, não salve! Não salve, não salve! Quantas mulheres esperadas hoje? Quantas mulheres esperadas hoje? Já põe três! Ei, boa gatilha! Ei, boa gatilha! Boa tênis! Boa tênis! Boa tênis! Boa tênis! Pera aí! Vai dar pra tênis na hora! Boa tênis! 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 O Lega Útica, o Anjo, a amiga, vem, aparece aqui no caso. Nossa, solteira mais. Reumor, treinador mais top. Olha aí, com a cara toda suja. Qual é, amigo? Dá um salve. ZNK Vlogs, ZNK Vlogs. Olha aí, jogando porno dos outros, não, pera aí, caralho. Vamos dar um salve pro canal aí. Olha que lindo. Dá um salve pro canal. E aí, jogando porno dos outros, não, pera aí, caralho. E aí, jogando porno dos outros, não, pera aí, caralho. E aí, jogando porno dos outros, não, pera aí, caralho. E aí, jogando porno dos outros, não, pera aí, caralho. The worst is over The monsters in my head I'm scared of love Funny people Listen up It's never too late To change your love So don't let them steal your life Don't let them break your strong Yeah, there's life on at the end this time You'll see all the lame clouds falling It's a revolution And we'll make it all too long It's a revolution I think I know the truth My Adam And we'll make it all Tá olhando pra bolas dela com os cintos cachorros Eu tô ficando viajando E a final de semana Eu quero ficar chapado E a final de semana Meu Deus do céu Cabeça A menina ali Ela resolveu dançar também E ela dança pra caralho A menina tá fazendo Em plena tente Vai, vai, vai Vai, igual ela, Danilo Vai Amiga! 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 Música Me olham do mundo italiana, bem-a-promesa Me deixou que se ira! Seja bem forte! Hey! Go! Hey! Go! Hey! No mundo italiana quer comer, me deixou que se ira! Tudo, vem pro videotast, faz a bola no fundo, tá frumando o mundo! Boa! É! Quem tá feliz aí levanta a mão, levanta a mão! Aplausos Aplausos Solou uma brin, vai, konk Tira a foto, vai sair Posso partir? Meu papai, meu papai Vamos, senhor! Vai, 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 vai Dá um beijo pro meu canal, gente Nossa senhora! Vai! Aqui, papai, pode 4 meninas Não se abriu pro canal Não se abriu, tem ideia Não esquece de dar o joinha Tem que dar o joinha no comentário Nem no comentário É nóis, pode crer, ó É, é, mil likes, tá pela onde? Gente... Mil likes! Mil likes! Vem, 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 vem Sensoriza Nossa, que idiota, véi Tá tirando Tá tirando Errou! Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ei, ei, ei Co35 Ferre para a mesa Vai, representando Ai, nós Que tesão Que tesão Que tesão Vai, não Cav Livre Vari Mas Oito Frestre Aí Mas engostamente não fica parada Quando ela vai tomar a leitada Leitada É maldinha, pila Quando ela vai tomar a leitada Leitada Oi, por isso que... Caraca na barra pesada no parê No parê dos amigos de Alquerra Batale Oi, toma Rapajada Hoje, eu entrei no Twitter Só vi o povo falando de The Choice, tá ligado? Só vi o que eu postei Dá ideia, dá ideia Hoje eu vou botar Nós o cabelo que voa Vai lá Subir no capão Ei, Rosa Aguenta a pressão E toma E roda o pão Ei, Rosa Aguenta a pressão E roda o pão É parar Vou parar Vou parar Perdendo o bebê que eu vi Perdendo o bebê que eu vi Deixa eu ver de novo Agora eu quero ver de novo Oh, Felipe Desgraça Bota a mão na bunda dela Pega na bunda dela Pega na bunda dela Pega na bunda dela Pega na bunda dela Fica de marola Senta com o chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar safado Vai ficar safado Agora vamos tomar toma 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 Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Que teve como ver pra caralho Olha toquin esse belo ai Esse belo já cabuloso Nos até o próximo video Se inscreve E é isso aí, pode crer.